Na cidade de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, a polícia militar procura quem é o homem que, armado com um revólver, assaltou um posto de combustíveis. O estabelecimento fica na região central da cidade. As imagens gravadas pelo circuito de segurança e que devem ajudar a polícia mostram o criminoso em uma bicicleta. Ele se aproxima com a arma em punho e aborda o frentista. Qualquer informação pode ser repassada pela população pelos telefones 181 e 190.